É mais que o pão Mas que a vontade de viver É assim que eu te desejo Que eu me renda o teu querer Eu te amo, mas se é tudo bem Tu és o Deus do meu viver Viver longe deste santo amor É mais que desistir de um sonho É se perder num temporal É viver um vendaval É estar preso numa ilha e sozinho Não tem como sair Não sei viver sem tua presença Hoje eu quero te sentir Deus da minha fé Da minha crença Eu não sei viver sem ti É mais que o pão Que me alimenta Mas que a vontade de viver É assim que eu te desejo Que eu me renda o teu querer Eu te amo, mas que é tudo bem Tu és o Deus do meu viver É longe deste santo amor É mais que desistir de um sonho É se perder num temporal É viver um vendaval É estar preso numa ilha e sozinho Não tem como sair Não sei viver sem tua presença Hoje eu quero te sentir Deus da minha fé Da minha crença Eu não sei viver sem ti Eu não sei viver sem ti Não sei viver sem tua presença Hoje eu quero te sentir Deus da minha fé Deus da minha fé Da minha crença Eu não sei viver sem ti Eu não sei viver sem ti Oh meu pai Eu não sei viver sem ti Meu Deus Eu não sei viver sem ti Oh meu Deus Eu não sei viver sem ti Eu não sei viver sem ti Eu não sei teroric Eu não sei viver sem ti Eu não sei viver sem ti Eu não sei viver sem ti Obrigado.